E o nosso amor, que se achava tão singular Todo dia eu e tu, a noite toda tu e eu E um dia amanheceu triangular E o bem querer se refez na geometria do três Conjugando o verbo conjugal na terceira pessoa do amor Plural, o nosso amor Que se achava tão singular Todo dia eu e tu, a noite toda tu e eu E um dia amanheceu triangular E o bem querer se refez na geometria do três Conjugando o verbo conjugal na terceira pessoa do amor Plural, e o bem querer se refez na geometria do três Conjugando o verbo conjugal na terceira pessoa do amor Plural, na terceira pessoa do amor Plural 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 Comjugando o verbo conjugal na terceira pessoa do amor Obrigado.